Portal Conrodão do Madeira Eita, Beradão, a Bruna Estalina, hein? Vamos embora! Silvani Altíssimo, nome do Beradão, volume 5, hein? Você mentiu que tava feliz Acreditei que nesse falso amor Era só pra ficar Mas me apaixonei Onde você está? Quero mais uma vez Não sei que love, 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 com você Não sei que love, 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 com você Não sei que love, 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 com você Não sei que love, 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 com você Você mentiu Que tava feliz Acreditei E nesse falso amor Era só pra ficar Mas me apaixonei Onde você está? Quero mais uma vez No fake love, 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 love com você No fake love, 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 love com você No fake love, 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 love com você No fake love, 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 love com você Portal Colossão do Madeira Foi tão grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor E vou te esquecer Eu não quero nem pensar em ficar com você E vou te esquecer Eu não quero nem pensar em amar você Fui tão grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor E vou te esquecer Eu não posso nem pensar em... Vai bebê! Te esquecer Eu não quero nem pensar em amar você Em nome de Arinha Gravação daquele abraço Gravando tudo pra você, hein? Portal Colossão do Madeira Luciana chegou na cidade Diz que está namorando Mas no fundo está com saudade Está me esnovando Luciana chegou na cidade Diz que está namorando Mas no fundo está com saudade Está me esnovando Esse cara que está contigo Esse cara que está contigo não quer ser o amor Está na cara que o paraíso é o nosso interior Esse cara que está contigo não quer ser o amor Está na cara que o paraíso é o nosso interior Fecha de pavulagem Fecha de pavulagem O tsunami chegou Fecha de pavulagem Eu sou do interior Luciana chegou na cidade Diz que está estudando Mas não larga aquele sotaque Mas não larga aquele sotaque Fala sempre xinhando Luciana chegou na cidade Diz que está estudando Mas não larga aquele sotaque Fala sempre xinhando Essa mina que cê está vendo Vem lá do interior Está na cara que o paraíso é cê cria de amor Essa mina que cê está olhando Vem lá do interior Está na cara que o paraíso é cê cria de amor Fecha de pavulagem Eu sou do interior Fecha de pavulagem Voada Aí o do mestrou bebê Em nome de Portal do Bernadão Aquele abraço Obrigado Aquele abraço Portal Corrodão do Madeira Eu love love de amor Eu quero com você amor Eu quero com você Eu love love de amor Eu quero com você amor Eu quero com você Eu love love de amor Eu quero com você amor Eu quero com você Eu love love de amor Eu quero com você amor Eu quero com você amor Se você quer Eu também quero Dança agarradinho com você Vamos fazer um love love de amor Love love de prazer Eu love love de amor Eu quero com você amor, eu quero com você Eu love, love de amor Eu quero com você amor, eu quero com você Eu love, love de amor Eu quero com você amor, eu quero com você Eu love, love de amor Eu quero com você amor, eu quero com você Se você quer, eu também quero dançar agarradinho com você Vamos fazer um love, love de amor Love, love de prazer Se você quer, eu também quero dançar agarradinho com você Vamos fazer um love, love de amor, love, love de prazer É um love, love de amor, eu quero com você amor, eu quero com você É um love, love de amor, eu quero com você amor, eu quero com você Bora lá meu amigo, Maniel disse o nome do Beiradão Valeu minha amiga Catrini, a morena do forró, temos juntos misturado Portal Forrozão do Madeira Eita bagaceira rochada, sucesso Zé Malhada hein Tô morando em Nova York, deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Num cantinho no fundo da casa, e toda noite ela vem me olhar Ela diz, oi, love, oi, love de amor, ela diz, oi, love, oi, love de amor Tô morando em Nova York, deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Num cantinho no fundo da casa, e toda noite ela vem me olhar Ela diz, oi, love, oi, love, oi, love de amor Portal Forrozão do Madeira A gata da academia tá passando aí, ela é gostosa A gata da academia tá passando aí, ela é gostosa demais Ai, ai, ô bicha boa do cara, ai, ô bicha boa do cara Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também De shotinho colado, ela dança pra mim, ela sabe De shotinho colado, ai, ai, ela sabe A gata da academia tá passando aí, ela é gostosa A gata da academia tá passando aí, ela é gostosa demais Ai, ai, ô bicha boa do cara, ai, ô bicha boa Eu amo, viu, é assim A gata da academia tá passando aí, ela é gostosa A gata da academia tá passando aí, ela é gostosa Ai, ai, ô bicha boa do carai, ai, ô bicha boa do carai Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também E o chatinho colado ela dá certo pra mim, ela sabe Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também E o chatinho colado ela dá certo pra mim, ela sabe Ai, ô bicha boa do carai Ai, ô bicha boa do carai Ai, ai, ô bicha boa do carai Ai, ô bicha boa da porra E no dia de gravações, gravando tudo pra você Alô, tio Paulo, aí na capital do Amazonas, aquele abraço, hein Obrigado pelo patrocínio, meu rei, esteve junto Portal Corroção do Madeira Eita, bagacena rocha 15, é um pivô assim Seu Vanhão de Tsunami do Peradão E fui dançar a beiradão lá no interior Salão tava lotado, as meninas tudo embaixo DJ tava invocado e aumentava o paredão As mina muito louca, empinando o rabetão Fui dançar a beiradão lá no interior Salão tava lotado e as meninas tudo embaixo DJ tava invocado e aumentava o paredão As mina muito louca, empinando o rabetão Tudo tu vai sentar Tu vai sentar e vai deitar e rebolar Tu vai sentar e vai deitar e rebolar Ao vivo pra você E fui dançar a beiradão lá no interior Salão tava lotado e as meninas tudo embaixo DJ tava invocado e aumentava o paredão As mina muito louca, empinando o rabetão Fui dançar a beiradão lá no interior Salão tava lotado e as meninas tudo embaixo DJ tava invocado e aumentava o paredão As mina muito louca, empinando o rabetão Tudo tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai deitar e rebolar Tu vai sentar, tu vai deitar e rebolar Alô, espécie pra mostrar Doutor de Meirinha aquele abraço Alô, parceiro Raimondinho Alô, branca, vamos embora Portal Boazão do Madeira Pior que cair do cavalo é não te ver Oh morena, saudade de ser Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró, lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração E sem tu não tem vaqueiro não Olha que chama na porta Sinto minha vida Oh saudade da... E volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego E vem dançar Beiradão, hein Alô, minha amiga Tereza Obrigado aí pelo patrocínio Temos junto misturado Você vai me ouvir o tsunami do Beiradão Pior que cair do cavalo é não te ver Oh morena, saudade de ser Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró, lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração E sem tu não tem vaqueiro não Olha que chama na porta E tu minha vida Oh saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Vem dançar Beiradão Alô, meu parceiro Manoel Alô, Vitor Aquele abraço Temos junto misturado, hein Portal com rodão do Madeira Eita, Beiradão Esse é pro rei do Pix Ele tá bem na minha frente aqui, o Zeca O rei do Pix Ele só anda com carro cheio de novinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalho muito, não gastou tudo o que tinha Pelas novinha, ele é cobiçado Pelas novinha, ele é cobiçado Mas o problema que ele não tem O que elas querem, as outras vão querer O que elas querem, as outras vão querer Eu tô falando é do, é do Coroa do Pix As outras vão querer Vem dançar Beiradão assim Ele é o véi do Pix O coroa do Pix Pelas novinha, ele é cobiçado Ele é o véi do Pix O coroa do Pix No Instagram, ele tá estourado Ele é o véi do Pix O coroa do Pix Pelas novinha, ele é cobiçado Ele só anda com carro cheio de novinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalho muito, não gastou tudo o que tinha Pelas novinha, ele é cobiçado Ele só anda com carro cheio de novinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalho muito, não gastou tudo o que tinha Já tá de boa, tá aposentado Mas o problema que ele não tem O que elas querem, as outras vão querer Eu tô falando é do Coroa do Pix Ele é o véi do Pix Ele é o véi do Pix O coroa do Pix No Instagram, ele tá estourado Ele é o véi do Pix O coroa do Pix Pelas novinha, ele é cobiçado Ele é o véi do Pix Ele é o véi do Pix O coroa do Pix No Instagram, ele tá estourado Ele é o véi do Pix O coroa do Pix Pelas novinha, ele é cobiçado Quem tá saberadão Falou especial pra moçada Da Rádio São Borgonha Aquele abraço Falou Marcelo Brice Moçada do Castanhão Castanhão, Castanhão dois Temos junto Alô Júlio de Assis Portal Corrozão do Madeira Alguém me falou Que você já tem um novo amor Mas eu não acreditei Me deu um choque Um aperto no coração E nem se quer explicar Eu sei Alguém me falou Que você já tem um novo amor E tomara que seja verdade Me deu um choque Um aperto no coração E que tamanha crueldade Se for verdade O que vieram me dizer É vai eu vou enlouquecer E não faz isso comigo Não fiquei sem chão Não machuquei meu coração Se for verdade O que vieram me dizer É vai eu vou enlouquecer E não faz isso comigo Eu não fiquei sem chão Não machuquei meu coração Eva O teu amor é meu Não nega Se tu partir então me leva Não dá pra viver assim Eva Vem dançar Um aperto no coração E nem te explicar Eu sei Alguém me falou Que você já tem um novo amor E tomara que seja verdade Me deu um choque Um aperto no coração E que tamanha crueldade E que tamanha crueldade Se for verdade O que vieram me dizer É vai eu vou enlouquecer É vai eu vou enlouquecer E não faz isso comigo Eu não fiquei sem chão Não machuquei meu coração Eva O teu amor é meu Eu não nega Se tu partir então me leva Não dá pra viver assim Eva Uou 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 Vem dançar Meradão Alô parceiro Clorisvaldo Eu tô pro lado então Que ele abraça A moça do Piauí Temos junto hein Alô também Reis Grande Palmeirense hein Arroncha bebê Parceiro Tomézinho Vai ajudar seu tubarão das teclas Cê estou Se estou Hoje é sexta-feira Hoje eu vou pro interior Se estou Se estou O barco tá liberado Pra festa no interior Mais uma divanhal Que o tsunami do piradão Nessa é inédita hein Em nome de ali gravações Gravando tudo Se estou Se estou Hoje é sexta-feira Hoje eu vou pro interior Se estou Se estou Se estou O barco tá liberado Pra festa no interior Se estou Se estou Hoje é sexta-feira Hoje eu vou pro interior Se estou Se estou O barco tá liberado Pra festa no interior Chegou fim de semana Eu vou pro peiradão Cantar por meus amigos Porque lá é tradição Lá é liberado E ninguém não paga nada Tem muito churrasco Tem muito churrasco E também muita gelada Quando chega a noite Toca aquele peiradão A galera se agita E vai pro meio do salão Se estou Se estou Hoje é sexta-feira Hoje eu vou pro interior Se estou Se estou O barco tá liberado Pra festa no interior Chegou fim de semana Eu vou pro peiradão Eu vou pro peiradão Cantar por meus amigos Porque lá é tradição Lá é liberado E ninguém não paga nada Tem muito churrasco E também muita gelada Quando chega a noite Toca aquele peiradão A galera se agita E vai pro meio do salão Se estou Se estou Hoje é sexta-feira Hoje eu vou pro interior Se estou Se estou O barco tá liberado Pra festa no interior Se estou Se estou Hoje é sexta-feira Hoje eu vou pro interior Se estou Se estou Lá não paga nada E vou dançar Com meu amor E vem dançar A beiradão Ao vivo Ao vivo pra você Portal Bozão do Madeira